E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês de forma prática os 8 erros que mais reprova o candidato na prova de avaliação da categoria A. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo e seja bem-vindo no canal para 5 em 2 semanas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, revídeo de produtos e acessórios para você e para sua moto. Além de ficar por dentro das notícias mais importantes do mundo do motociclismo. Então se você considera esse conteúdo importante, já se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber as notificações e claro, deixe seu comentário como eu sempre falo. O comentário de vocês é o termômetro do canal. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Mensalmente no Brasil são mais de 30 mil candidatos que tentam a prova de habilitação para alguma categoria. E desse total de 30 mil candidatos, 61% deles são reprovados. Muitas dessas reprovações poderiam ser evitadas se o candidato tivesse uma preparação um pouco melhor. Eu sempre bato nessa tecla aqui no meu canal. A preparação do candidato é fundamental para que faça a prova. Mas não só faça a prova de forma correta, mas que ele tenha conscientização e depois que ele pegar a habilitação, poder ser um motociclista consciente e conhecedor e pleno dominador das funções da sua motocicleta. Só que no Brasil, infelizmente, isso aí é um problema seríssimo. Para tentar ajudar a você a ser aprovado na primeira tentativa, eu resolvi fazer esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês de forma prática oito erros que muitos candidatos prometem e são reprovados logo de cara na prova de motocicleta. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui de forma teórica e depois na sequência de forma prática esses oito erros. O primeiro erro que você deve evitar é sair com o capacete sem afivelar jugular. Erro número um. Erro número dois. Sair com a viseira levantada. Erro número três. Bater nos pônes durante o percurso. Erro número quatro. Botar o pé no chão durante a prova ainda bom momento. Erro número cinco. Sair ou cair da prancha durante o percurso. Erro número seis. Cair da motocicleta. Erro número sete. Subir a quina ou meio fio. Erro número oito. Esquecer de sinalizar durante o percurso o que tem que ser feito. Vamos ao primeiro erro. Me preparei para poder entrar no percurso. Então a gente está aqui simulando a situação parecida. Botei o capacete. Fechei a viseira. E aí o examinador dá o ok para mim poder seguir o percurso. Erro número um. Estou saindo com a moto. Para, para. Erro número um. Reprovação imediata pessoal. Julgo lá aberto. Reprovação na hora. Já era. Já comecei o percurso. Não tem mais como voltar atrás. Vamos agora para o segundo erro pessoal. É muito comum esse erro também acontecer. Outro erro passivo de eliminação. Preparado para entrar na prova. Já fivelei a julgo lá. Está bem preso. Tudo correto. O examinador deu ok. Retrovisou ajustado. Joguei a primeira marcha e saí. Saí. Para, para, para. Reprovação imediata pessoal. Viseira levantada pessoal. Viseira levantada pessoal. Isso aqui é um crime. Não esqueçam. Viseira levantada. Reprovação imediata. Não adianta ela fazer lá. Julgo lá. E deixar a viseira aberta. Certo. É outro erro passivo de eliminação. Vamos lá para o terceiro erro. Esse erro também é muito comum de acontecer. De novo preparado na pista aqui. A diferença é que dessa vez pessoal. É. Para esse erro aqui. Eu esqueci de trazer os cones. É quando você esbarra nos cones né. Então aqui não fica meio complicado fazer essa simulação. Porque eu não trouxe os cones. Mas dessa vez a fivelei a julgo lá. Fechei a viseira. E aí eu vou sair com a motocicleta. Tudo preparado. Retrovisou ajustado. Vou sair. Batindo o cone. Para, para, para. Reprovação imediata pessoal. Não importa se você encostou um pouquinho. Se você encostou muito ou pouco. Se você derrubou o cone não. Encostou no cone. E eles chamam de abarroar. Se você abarroar. Se você tirar a casquinha do cone. Você já está reprovado. Reprovação imediata pessoal. Então não esqueça. Não batam nos cones. Nem casquinha. Nem fininho. Nem nada. Tá certo? Esse foi o terceiro erro. Agora vamos para o quarto erro. De reprovação imediata. Eliminação total pessoal. Estou preparado. Tudo pronto. Retrovisor ajustado. Vangular fechado. Retrovisor fechado. Beleza. Deu ideia primeiro. Só que é o seguinte pessoal. Estou saindo com a motocicleta. Sai com a motocicleta. Acontece muito. Perdi um pouco o equilíbrio. Aí deu uma. Aí fiz uma pequena correção. Botei o pé no chão. Essa correção. Eita. Para. Essa correção que você fez. Colocando o pé. Não importa. Esquerdo ou direito. Não importa. Essa pequena correção que você fez. Para não cair da moto. Para você manter o equilíbrio. Você foi reprovado. Reprovação imediata. Pessoal. Durante o percurso. Você não pode botar o pé no chão. Com a moto em movimento. Então a moto começou o percurso. Começou o movimento. Esquece. Pé no chão. Só quando efetuar a parada total. Não pode botar o pé no chão. Durante o percurso. Entendeu. Reprovação imediata. Vamos para a quinta dica. Agora para você não ser eliminado de cara. Vamos lá. Essa aqui é a quinta dica pessoal. Para a gente não ser eliminado logo de cara. Novamente. Só que dessa vez. Eu vou fazer ela aqui ó. Utilizando essa linha aqui ó. Tá. Essa linha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho daí. Mas dá sim. A imagem é um pouco aberta. Imagino que dê. Essa linha aqui ela tá simulando a prancha. Então. Fiz todo o percurso. Vou pegar a prancha. Pessoal. No momento que vocês pegarem a prancha. Tentem seguir o mais reto possível. Dê uma leve acelerada. Para poder manter o equilíbrio. Para que a moto consiga ter um pouco mais força. E não saia da prancha. Tá certo. Então essa aqui é a prancha. Então eu vou chegar. Vou fazer o retorno. E vou entrar na prancha. Eu vou sair da prancha propositalmente. Lembrando que no momento que você sai da prancha. É eliminação imediata. Eliminação sumária. Então vamos lá. Entrei na prancha. Ó. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Ih. Saí um pouquinho. Saí. Mas corrigi. Para. 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 Para tudo. Não importa se você fez a correção durante o percurso. No momento que você saiu da prancha. Você é eliminado automaticamente. Tá certo. Então lembrando. Vocês não podem sair da prancha durante a prova prática. Se vocês saírem da prancha durante a prova prática. Vocês vão ser eliminados. Dessa vez aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Outro motivo de reprovação. Tá certo. A gente fez o percurso. Tudo correto. Tudo certinho. E justamente na hora de vocês fazerem o retorno. Para poder fazer a virada aqui. Vocês cometem o erro. De perder o equilíbrio. E subir no meio fio. Subir na quina. Subir na guia. Vou fazer no percurso correto. Agora no momento da curva. Perder o equilíbrio e subir na quina. O outro erro. Passível de eliminação. Tô vindo. Perdi o equilíbrio. Perdi o equilíbrio. Perdi o equilíbrio. Perdi o equilíbrio. Subir na guia. Subir na guia. Não importa. Errou. Passível. Eliminado. Então não importa se você subiu. Ou se apenas bateu. Não cheguei nem perto da guia ali. Eu tô aproximadamente 30 centímetros. Daí mais ou menos vai dar uma noção. Não. Aproximadamente 30 a 40 centímetros. Só que eu saí do percurso. Tá. Eu não tô mais no percurso. Eu não subi na guia. Eu não subi no meio fio. Mas eu saí do percurso. Então é outro motivo de eliminação total. Então não tem nem o que discutir. Eliminação total. Você sair do percurso. É eliminação. Esse agora é o oitavo e último erro. Esse aqui é um pouco mais complicado pra mostrar pra vocês. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês aqui ó. Que é você bater em outra moto. Ou então vocês caírem da moto. Então vamos lá. Eliminação tá. Aqui eu vou fazer uma simulação. Tá. Um pouquinho. Vamos dramatizar um pouquinho a simulação. Tá. Porque é. Cair literalmente. Literalmente não tem como exemplificar. Comecei a fazer a prova. Tô preparado. Tudo ajustado. Retrodução ajustado. Saí. Tô fazendo o percurso. Só que durante o percurso. A moto ela pipoca e morre ó. Ai morreu. Ó. Morreu. 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 Perdi o equilíbrio. Ela caiu. Ela caiu. Tombou. Tombou. Não importa se ela tombou pouco ou se ela tombou muito. Ela tombou. Certo. No momento que ela tomba. Claro que você já sabe que a minha moto tem slide. Então ela não vai cair totalmente. Lógico. No momento que ela tombou. Você caiu ou não. Não importa. A moto caiu. Seja para esquerda. Seja para direita. Ou simplesmente ela tombe. Já era. Vocês são eliminados. Então pessoal. Basicamente. Esses são os oito erros que vocês devem evitar. Durante uma avaliação da prova prática. Põe essas exemplos que eu coloquei em prática. Treine bastante. Saída. Lateral. Evitando esses oito erros que eu mostrei agora para vocês. Com certeza vocês tem tudo para fazer uma prova. E ter sucesso e conseguir sua habilitação categoria A. Esqueci de ligar moto. Claro. Não posso esquecer de ligar moto. Espero que vocês tenham gostado. Então se você considera esse conteúdo importante. Até se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho para receber as notificações. E claro. Deixe seu comentário. Como eu sempre falo. O comentário de vocês é o termômetro do canal. O comentário de vocês fomenta vídeos bacanas. Como esse aqui. Tchau. Tchau. Tchau.